Chegou a hora de tirar suas dúvidas de português com o bloco Fica Dica. Hoje, saiba diferenciar mal com L ou mal com U. Confira! Hoje a gente veio até o centro de Novo Hamburgo para saber das pessoas do mal. Não, não é o mal que você está pensando não. É como se escreve mal com U ou mal com L. E quando eu uso cada um deles? Mal com L é quando uma pessoa se sente doente, pode estar mal. E mal com U é quando a pessoa é ruim, ela é má. Aí se usa a palavra mal. Mal com U e mal com L? Ah, não sei. Não faz ideia? Não. Tu me pegou de surpresa, mas eu acho, vou tentar. Talvez eu saiba. Como é que é? Fala pra nós. O mal com L é quando a pessoa está mal, o estado de saúde, ela está mal, estou mal de saúde, estou doente, está mal. E o mal com U é quando a pessoa é má. Acho eu que é isso. E agora a gente vai saber quando que a gente vai fazer isso. A gente usa cada um. Mal com U e mal com L. Aparentemente, parece que é a mesma palavra. Contudo, na escrita são palavras bem diferentes. Por exemplo, o mal com U é um aditivo. Os aditivos admitem flexão de gênero e número, ou seja, possuem uma forma para o feminino e uma forma para o plural. Então, se eu digo, ele fez um mau negócio, eles fizeram maus negócios. E ela fez uma má negociação. Certo? Temos uma forma para o feminino, uma forma para o masculino e outra forma para o plural. O mesmo não acontece com o mal com L. Por quê? Porque se trata de um adverbio e adverbios não admitem flexão. Então, ele está mal informado, ela está mal informada, eles estão mal informados. Não há flexão. Uma outra forma para evitar a confusão entre o uso de mal e mal é pensar no oposto dessas palavras. Então, o oposto de mal é bom. Bom, da mesma forma como o mal, é um aditivo. Ou seja, eles são bons alunos, ele é um bom aluno, ela é uma boa aluna. Temos aí, novamente, a flexão de gênero e número. E o mesmo não acontece com o bem. Ela está bem informada, ele está bem informado e eles estão bem informados. Mais uma vez, um adverbio sem flexão.